No vídeo de hoje vocês vão acompanhar os meus looks reais da semana Estamos começando na segunda-feira, dia em que eu fico trabalhando em casa De vez em quando eu saio, mas não é o caso de hoje Então eu vou montar um look confortável, ao mesmo tempo arrumadinho Se eu tiver que sair, eu tô pronta Se eu tiver que fazer uma videochamada, eu também tô pronta Se eu tiver que gravar alguma coisa, story, tirar foto, entendeu? Mas é aquele look que vocês vão entender, gente E como vocês votaram no outro vídeo que gostaram de eu montar o look realmente com vocês Falando a minha ideia, mostrando a peça que eu escolhi e tal Vai ser nesse formato esse vídeo Se você gosta de acompanhar meus looks por aqui, já deixa o seu like Já expliquei pra vocês que eu vou ficar em casa e tal Uma peça que eu tenho gostado muito de usar E vocês vão ver aí também em outros vídeos, né? Que dá pra usar tanto em looks mais básicos Quanto... Tô tentando fechar o zíper Quanto em looks mais arrumados É esse shortinho aqui De cor ecológico Que eu comprei na Renner Eu mostrei pra vocês Inclusive até achei que eu não ia usar muito ele Não fosse usar muito Mas achei que eu não ia usar tanto quanto Eu tô gostando de usar, sabe? Então eu pensei em usar ele Ele tem esse botão dourado aqui Que deixa ele mais arrumado também Então é uma peça assim Mas é um short confortável Mas por conta do material dele É um pouco mais arrumado Pra gente desconstruir isso Porque, como eu falei pra vocês Vou ficar trabalhando de casa Vou colocar o que, gente? A minha velha e boa camiseta branca Essa camiseta aqui é um cropped Mas é um cropped bem comprido Tá? Que dá pra vocês vão ver Que eu vou colocar por dentro do short E é da Riachuelo, gente Eu peguei, inclusive, o tamanho GG Agora precisaria ser o G Mas peguei o GG pra ficar um pouquinho mais larguinho Sabe? Pra ficar mais desconstruído E nos pés eu vou colocar uma rasteira, né? Porque eu não vou ficar andando... Não gosto, gente, ficar andando de salto em casa Mesmo que eu salto o bloco, tá? Não rola Então eu sempre acabo colocando a rasteira Vou vestir e já volto Coloquei ele E eu sempre dou uma puxada Na camiseta Pra não ficar toda por dentro Pra não ficar muito esticada E, ai, Camila, tá muito simples, né? Como aqui tá muito sem graça, gente Vou colocar um colar Acessório É um super truque de estilo Que eu uso muito Eu não sei se vocês já perceberam isso Mas eu sempre aposto Ops, eu só tenho dificuldade em colocar com a minha unha Eu sempre aposto em acessórios Assim, como ele é muito grosso Ó, tá vendo como ele é? Claro que ele é lá da Liss Coat Acessórios É uma semi-joia Eu não vou colocar outro colar Que eu acho que só ele já tá bom E, ai, eu coloquei de brinco Duas argolas menores E um piercing fake E anéis, né? Que eu gosto de usar também Pra complementar o look Já ficou outra coisa, né? Um simples truque, gente Usando acessórios Como eu falei pra vocês Em casa eu gosto de ficar de rasteira Mas não precisa ser Por exemplo, chinelo havaiana, né? Então, eu peguei essa daqui, ó Que é minha lá da Arezzo Vou mostrar ela de perto pra vocês Só que, gente, faz tanto tempo Tá vendo? Ela é tipo de plástico, assim Não sei se fala plástico Mas esse material Como se fosse da Melissa, sabe? Cheia de pérolas Agora vamos conferir Como ficou o look completo Tá vendo, gente? Como que ficou Um basiquinho Mas um basiquinho Que tem um que é a mais, né? Principalmente dos acessórios Outro truque que eu usei também É usar um batom vibrante, né? Fazer uma maquiagem neutra Até que eu passei, né? Um delineadorzinho rosa clarinho E apostei nesse batom aqui Que eu vou até mostrar pra vocês qual é Porque depois Quando vocês me perguntarem Nos comentários Eu vou esquecer Olha só como fica a rasteira no pé, gente Tá vendo? Ela é super confortável Mas por ter essas pérolas Às vezes é até legal, né? A gente ter um tipo de calçado assim Que é dia a dia Só que um pouquinho mais arrumado Quase que eu esqueci De gravar o look de hoje pra vocês Eu tava gravando Você arrume comigo pro TikTok E acabei esquecendo Por isso que hoje vai ser no espelho Tá? Mas os outros eu gravo naquele Naquele outro modelo Look de hoje Mix de rosa com laranja Que é um mix de cores, gente Que eu já sei que eu gosto Então eu não tenho muita dificuldade em usar Eu peguei essa calça Que nem apareceu pra vocês ainda Que foi uma das peças que eu troquei Do colete Lembra que eu tava na dúvida Se eu ia trocar o colete Se eu não ia trocar o colete Acabei trocando Essa calça Ela é uma calça em crepe Bem cintura alta Ó, com dois botões Aqui ela tem dois botões também Tanto na frente quanto atrás Sabe? Eu achei bem interessante E aí a camisa Tudo é da Renner, gente Pera, né? De roupa tudo é da Renner A camisa é da Renner também Eu deixei ela mais aberta Porque eu quero que apareçam Os colares que eu tô usando, né? Mas se eu quisesse um look mais arrumado Eu fecharia até em cima Mas gostei assim Dessa versão também, tá? De bolsa Bolsinha baguete Que eu fiz, né? Aquele truque com a alça E essa bolsa aqui é da Arezzo Porém eu não sei se acha mais Porque ela é bem antiga Tanto eu e minha mãe temos Mas usar a bolsa assim mais curtinha Além de estar em alta Também deixa o look mais arrumado, tá? De sandália Gente, eu tô muito óbvia hoje Fui de sandália nova Aquela sandália da Arezzo Que ela tem rosa e laranja também Porém tem um douradinho ali no salto Tão vendo, ó? Agora vocês tão vendo, né? Que eu tô ruim de mira, gente Por esses dias Meu Deus do céu Mas ela é bem confortável também E eu acho que no todo do look Ela ficou bem legal Foi só esse que foi no espelho, tá, gente? Os outros eu prometo que eu vou Gravar do outro jeito Mas é que eu já tô atrasada pra sair de casa Mas é isso, gente Nosso segundo look desse vídeo De terça-feira Look de quarta-feira Gente, confesso que eu demorei Pra montar o meu look hoje Porque tá tendo muitas gravações Então eu fiquei de roupão Porque eu fiquei trocando de roupa Usando roupa das empresas mesmo, entendeu? Pra gravar e tudo mais Então vamos montar o look do dia Eu vou ter que sair depois Então tá um tempinho de chuva Mas não tá muito frio Porém é aquele tempinho de outono, sabe? Você não sabe se você coloca uma terceira peça Você não sabe se você coloca uma calça Você não sabe porque Talvez você passe calor Talvez você passe frio Tá um tempinho gostoso Então o que que eu resolvi? O que que eu pensei? Duas opções, vamos lá Lembra que no vídeo da semana passada Eu falei pra vocês Começarem o look por uma peça, né? Então a peça escolhida É na verdade um duo São duas peças Que é um cropped E uma camisa por cima É uma opção bem legal pra esses dias Sabe que não tá muito frio Mas ao mesmo tempo tá aquele ventinho fresco Segundo passo Escolhendo seu guarda-roupa Uma peça para combinar E aí eu tenho É um conjunto É um trijunto Existe isso? Que são três peças Que é o short, gente De alfaiataria Da mesma linha Que é uma bermuda Na verdade E uma calça jeans Mais larguinha Se quando eu for sair Tiver muito frio Eu vou com a calça jeans Mas como por agora Eu vou ficar trabalhando em casa Eu vou experimentar O short Que é a terceira dica, né? Daquele vídeo Gente, experimente Mudança de planos Por quê? O short tá apertando muito A minha barriga, gente Então não rolou Coloquei a calça Deixa eu mostrar mais a calça A calça daqueles modelos Que eu gosto Que é a slouch Que ela é mais larguinha mesmo E ela tá larga aqui Então pra minha barriga Recém-operada Tá maravilhoso Entendeu? E eu achei que ficou super legal também Porque não deixa a camisa Não deixa de fazer o papel De uma terceira peça E ela é de algodão Ela não esquenta nem nada Ah, uma coisa que eu gosto muito Dessa camisa É esse recorte Que ela tem aqui atrás Essa camisa é uma camisa Oversize Dá pra ver, né? Que ela é bem comprida E aí ela tem esse recorte aqui, ó Que eu acho que fica mais moderno, sabe? Dá mais movimento pra peça também Agora vamos para os pés e acessórios Acessório, gente Já coloquei aqui, né? Ó Coloquei um brinco diferente Com pedras Hoje cravejado O piercing E o colarzão Que eu já tava gravando mesmo Eu acho que Esse colar, gente É um super truque, assim Porque ele deixa qualquer produção básica Mais estilosa, sabe? Uma correntaria bem grossa Claro que todas são semi-joias lá da Liz Ai, Camila Mas que look sem graça Cadê a cor no seu look? Look neutro Não, gente Vamos colocar cor, sim Nos acessórios Então o que eu pensei? Colocar um tênis Pra ficar confortável Esse tênis tem o detalhe verde Que é aquele verde botega Que tá bem Ou é botega que fala, gente? Eu não sou das grifes, entendeu? Então não sei se é botega Acho que é botega, né? Acho que é botega Enfim E aí a minha bolsa verde também Pra dar um tchan Pra dar um tchan Quem fala dá um tchan, gente Eu mesma, entendeu? Lá da década de 80 Da década Nasida em 88 Bom, vou colocar aqui Chega de conversa, né? Vamos mostrar o look no espelho Eu amei o resultado do look Sério, eu amei Tá um look bem passear no shopping Assim, né? Bem casual Mas ao mesmo tempo Não deixa de ser arrumadinho, tá, gente? Então, ó A calça Essa calça é da Gabs Store Ela tem umas aplicações Bem bonitas aqui no bolso Ó, tá vendo? Eu gosto bastante dela Ela tá um pouquinho grande Mas, enfim Foca no conceito do look Entendeu, miga? Não precisa ficar comentando, não Ah, Camila Esse tipo de calça Margola É isso, gente Cada um usa calça Que se sente melhor, né? Afinal de contas É isso que eu prego por aqui Né? Vamos todas nos respeitar Os gostos Umas das outras Combinado? E eu achei que ficou ótimo A camisa Como terceira peça E aí Nos pés Coloquei, então O tênis Que eu falei pra vocês, né? Ó, tá vendo? Que ele tem o detalhe em verde Tênis e bolsa da Arezzo E a minha bolsa verde Que eu acho ela muito maravilhosa Dá tanto pra levar assim Quanto pra levar assim Eu acho lindo Bolsa assim É muito anos 2000 também, né? A gente tá nessa volta aí Dos anos 2000 E eu tenho amado Porque os anos 2000 Foi onde eu vivi Minha adolescência, assim Entendeu? Eu já sou uma jovem senhora De 33 anos Então foi onde eu vivi A minha adolescência E eu usava a bolsinha assim E amava Essa bolsa maravilhosa também E é isso Tá vendo como que o colar Dá uma diferença no look? Esse cropped aqui Ele tem um problema Que eu coloco ele por dentro Ele sai Eu coloco ele por dentro Ele sai Mas fica mais bonitinho assim Por dentro, né? Com a camisa assim E é isso, gente Esse é o nosso look Então de quarta-feira Vamos ver o que vai rolar amanhã Mas Camila Você acorda todos os dias Com muita vontade de se arrumar? Não, gente Inclusive hoje É um desses dias Assim que eu não tô Com muitas inspirações Mas não estou muito inspirada Estou arrumada Porque eu tava gravando outras coisas E principalmente dias Que eu tenho que ficar trocando De look pra gravar Por quê, gente? Por exemplo Eu fui gravar um vídeo Que vai ao ar Uma publica Que vai ao ar Somente na segunda-feira Então eu não posso aparecer Não é que eu não posso Assim, né, gente? Mas não vou ficar aparecendo Nos stories hoje Com a roupa da publicidade Porque vai estar no feed Vai estar nos stories Antes Porque senão a pessoa vai enjoar Já me viu daquele jeito, sabe? Não sei se isso é uma coisa Da minha cabeça Ou se realmente funciona Mas eu acho que faz diferença sim Então eu vim compartilhar Pra vocês O que eu faço Nesses dias que eu não estou Muito inspirada Mas peraí Deixa eu abrir a porta Pra Belinha entrar Tiquei, tá? Achei a mosca Vai falar Pra fora Traga pra fora Voltei Então Nesses dias que eu não estou Muito inspirada Pra me arrumar, gente Eu vou numa peça única Ou eu uso um look Que eu já usei Ou eu repito algum look Que eu já sei que funciona Ou então Eu vou De vestido Macacão Vestido longo Vestido curto Peça única Por quê, gente? Porque assim Você não precisa Pensar em mais nada Em combinar com mais nada Entendeu? Esse vestido aqui Ele tem um cinto Também Mas eu não sei Se eu vou usar o cinto Vou ver se não vai machucar Minha barriga E nos pés, gente Hoje Eu não vou mais sair De casa Eu tenho que gravar Algumas coisas Pros stories e tal Então eu vou ficar de rasteira Mas olha só A rasteira E essa minha rasteira, gente Olha, acho que já tem uns dois anos Que eu mostro ela pra vocês, hein? É uma rasteira dourada Olha o tanto que tá marcada É dourada, entendeu? Então metalizado Já deixa um pouquinho mais arrumado Por mais que é uma rasteira Sabe? Não fica parecendo chinelo Coloquei então O vestido Ó Sem o cinto Tá vendo? Ele não fica feio, gente Fica mais casual Assim, né? Fica mais Não fica com cintura marcada Fica mais reto o corpo E aí se você coloca o cinto Que o cinto Ele já veio com o vestido Então é do mesmo tecido Do vestido Né? Mesma cor Tudo Aí dá pra você colocar Se você quiser marcar mais a cintura Né? Um pouquinho mais apertado Eu acho que eu vou deixando mais largo Vamos ver É, ou então Menos apertado assim, né? Pra mim vai ficar mais confortável Desse jeito Bora pro espelho Ver tudo O look todo Tudo Ver tudo Não temos nem o que falar muito Sobre este look Né, gente? Porque assim É um vestido Né? Um vestido mais curto Porém ele não é mini E Ó como que ficou nos pés Tá vendo? A rasteira Né? Dourada Que eu falei pra vocês Que eu gosto, gente De investir em sapatos Assim, rasteiras mais arrumadas Ou metalizadas Ou de modelo diferente Cor diferente também Então fica aí a minha dica Pra dias de preguiça Vai numa peça única Entendeu? Que não tem erro Sexta-feira chegou com ela O feriado, né, gente? Hoje é sexta-feira santa Não vou sair assim Estou de pijama Fiz... E nem ia fazer maquiagem nem nada A gente vai fazer um almoço na minha mãe Mas aí eu falei Cara, já que eu vou me arrumar Tirei 10 minutos Eu fiz essa maquiagem Em 10 minutos Por isso que às vezes eu falo pra vocês Não é tempo Sabe? É claro Habilidade também, né? De você fazer ali Mais vezes com o tempo Você vai fazendo mais rápido Mas É hábito E é isso Bom O que que eu pensei hoje? Hoje está um dia assim Tá sol Mas ao mesmo tempo Tá um friozinho Então eu vou fazer metade de coberta E metade de fora Vou repetir uma peça Como vocês sabem Por aqui a gente Usa as peças E eu espero que por aí também Com as dicas De todos esses vídeos Que eu tô trazendo pra vocês Pra vocês multiplicarem os looks Então vou usar aquele shortinho De novo Que eu usei no primeiro look Até pra vocês verem Que esse look Vai ficar um pouquinho mais arrumado Vou usar um body novo Ó, tá até com a etiqueta Nem mostrei pra vocês ainda Um body de renda Então tá Cor com renda Aí, gente Eu tô na dúvida se eu uso Uma jaqueta jeans Por cima Como terceira peça Como eu falei Tá um ventinho frio Ou então Se eu coloco Um blazer por cima Pra fazer o mix De cores Ai, esse tom Eu acho que de blazer Fica legal Esse tom de rosa Bom, vamos experimentar Né? Como eu falo sempre pra vocês Uma das regras É experimentar sempre Se olhar no espelho Ver como você se sente Ai, eu já amei Essa combinação Shortinhos já O short vocês já sabem, né? De onde é que é da Renner Esse blazer, gente Com essa manga princesa Eu amo A liberdade De não usar sutiã Então ele já vem com bojo Eu gosto muito disso também Porque eu tenho dificuldade Quando é muito decotado assim, né? Em colocar um sutiã Geralmente eu uso aqueles de colar Esse... Olha que lindo que ele é Nas costas Ele é da Valizer Da coleção Silence Da Valizer Que eu escolhi essa semana Então, agora Eu não sei se eu coloco Eita, caiu Ó, tá aberto o zíper Vocês nem me avisam, gente Ai, curti E eu tô pensando em ir de tênis Porque eu não quero ir de... Eu tenho agonia do meu pé no frio Então eu tô pensando em ir de tênis Ó, versão com jaqueta Vamos experimentar o blazer Mas eu acho que eu vou na jaqueta Pra ficar mais casual Nossa senhora Gente, eu amei esse body com esse blazer Nossa, eu amei Ai, eu amei Deixa eu colocar o tênis Vamos ver qual que eu vou decidir E acabei escolhendo, então O look com a jaqueta Por quê, gente? A gente tem que ver o que a gente vai fazer no dia, né? No caso, tô indo fazer peixe Mexer com peixe, entendeu? Então eu não quero sujar o meu blazer Mas eu preferi o look com blazer, tá? Gente, eu amei Olha como que ficou diferente, né? Esse look que eu tô usando hoje Com o look de segunda-feira Que eu usei com uma simples camiseta branca Esse short, gente Foi uma super compra Uma super aposta Porque eu já usei ele Tipo, de uns seis jeitos diferentes Sabe? E é isso que eu quero que vocês aprendam Que vocês saiam dos meus vídeos Pensando sobre isso, sabe? Como multiplicar os seus looks aí Pra você não ter que ficar comprando muitas peças Certo? Coloquei, gente Deixa eu mostrar o look, né? Que eu gosto de falar Eu gosto muito de conversar aqui com vocês Mas coloquei o tênis branco Tá? Nos pés Esse tênis aqui É um tênis da Arezzo Mas ele não tem segredo nenhum, gente É um tênis todo branco Né? Pra ficar mais casual E de acessórios Eu mudei um pouco hoje Vocês viram, né? Coloquei um brinco mais longo Um piercing fake maior E só um colar Escrito amor Muito amor Pro nosso dia de hoje Já quero saber Me contem O que vocês estão achando Desses vídeos de looks reais A semana No outro A maioria voltou pra fazer mais assim Montando look Dando ideia Outro trucão Gente, cabelo sujo, né? Então Ah, bote cavalo Pra deixar mais arrumado Eu sempre deixo esse meinho aqui na frente O resto eu jogo pra trás com a escova Sabe? Parece aqueles Cabelos presos de gente chique Sabe? Eu acho pelo menos elegantérrimo E deixem o like de vocês Pra eu saber que vocês gostam De vídeos assim E pra me ajudar também, gente Pra quem trabalha com o YouTube É muito importante Ajuda demais Se você não é inscrito no canal Se inscreve Seja muito bem-vinda por aqui Aqui no canal Estão saindo vários vídeos Com dicas pra te ajudar A se arrumar mais E se arrumar Não significa que você tem que estar Super arrumado Usando roupas caras E com vestido de gala Não é nada disso Se arrumar pra você Pra você se sentir melhor Tá? Pra desempenhar aí As suas outras funções No seu dia-a-dia Um grande beijo Até a próxima